Vestido negro, sem jeito Cabelo negro comprido E negro chão abordado Subido à noite à avenida Quem passa a julgar perdida Mulher do vício e educado E vai sendo confundida E soltada Perseguida O convite acostumado Entra no café cantante Seguida em tom provocante Os que querem comprá-la Uma guitarra a trinhar Uma sombra devagar Avança Pro meio da sala Ela começa a cantar Os que queriam comprar Sentam-se à mesa a olhá-la Canto antigo e tão profundo Que vindo do fim do mundo Depressa Para voar do pedão E todos os que ouviam A luz das velas Pareciam devotos Em oração E a luz que a pouco defendiam A luz das velas Que já resolviam Como pedindo perdão Vestido negro Cingido Cabelo negro comprido Em negros Cheio traçado Cantando Para aquela mesa Ele dá-lhes a certeza De já-lhes ter provado E aí em frente dela A mesa Como impressa Uma dança Aí em silêncio Ouve-se um valor Lindo! Muito interessante Muito interessante Muito interessante